Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Marroquino Bem Brasileiro. E hoje eu vou ensinar para vocês a preparar um doce típico da culinária marroquina, se chama makrot, e o makrot é um doce feito de simulinha com tâmaras e mel. É bastante popular no norte da África. Ele tem uma textura crocante por fora e suave doce por dentro, sendo uma sobremesa perfeita para qualquer ocasião, e principalmente no ramadã. Então gente, sem enrolação, vem comigo! E a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos preparar a calda de açúcar para o nosso doce makrot. Eu tenho aqui metade de um limão fatiado, um pau de canela, eu tenho aqui um quilo de açúcar, e também vamos precisar de meio litro de água. Cada um quilo de açúcar vamos precisar de meio litro de água. Em uma panela grande, vamos adicionar um quilo de açúcar, e vamos adicionar a água, meio litro de água. E vamos misturar todos os ingredientes para dissolver o açúcar, e vamos levar a nossa panela para o fogo. Em seguida, eu vou adicionar as fatias de limão, a canela, e mexer bem. Depois vamos tampar, mas deixar a tampa um pouquinho aberta, não pode tampar tudo assim, só para não cair alguma coisa dentro. E deixar a calda ferver, mas de vez em quando você tem que ficar misturando, para o açúcar não ficar no fundo da panela. Como vocês podem ver aqui, o açúcar já derreteu totalmente, mas a nossa calda ainda não está pronta, não está no ponto que eu quero. E para saber se a calda está no ponto, vamos pegar um pouquinho, e colocar num prato, e deixar ele esfriar, e fazer esse teste. Como vocês podem ver aqui, está ainda um pouco aguado. Vamos deixar mais um tempo cozinhando, e vamos fazer o teste de novo, até chegar no ponto que nós queremos. Eu vou pegar mais outra vez, um pouco, e colocar num prato, deixar ele esfriar, e vamos fazer o teste de novo, gente. Olha como vocês podem ver aqui a textura. Ela está descendo um fiozinho, que não está cortando um fiozinho direito. Isso quer dizer que a nossa calda já está no ponto, que nós queremos. E também, como vocês podem ver aqui, o nosso limão já está caramelizado, significa que a calda já está pronta, e também a cor da nossa calda já está um pouquinho marrom. Segundo passo, agora vamos preparar a pasta de tâmaras. Esse é o ingrediente principal dessa receita. Eu tenho aqui uns 400 gramas de tâmaras sem caroço. Eu prefiro fazer essa pasta em casa. Além disso, essa pasta eu procurei na internet, eu achei muito cara. E a gente pode fazer ela em casa, e que é mais barato ainda. Eu lavei ela antes, eu deixei ela secar, e agora eu vou moer ela nesse processador manual. Se vocês têm processador elétrico, vocês podem usar também. É o importante é moer a tâmara para virar uma pasta. Como vocês podem ver aqui, eu moei ela uma vez, agora vou moer ela outra vez, gente. Vamos repetir o processo o quanto precisar, até virar uma pasta, como vocês podem ver aqui. E essa é a textura da nossa pasta de tâmaras, sem adicionar nada para ela, só tâmara. Agora sim, vamos adicionar alguns ingredientes para ficar a nossa pasta bem saborosa e aromatizada. A minha pasta de tâmara, ela está um pouquinho dura, porque eu coloquei na geladeira. Porque eu fiz ela um dia antes. Ela é a calda de açúcar. E agora vamos adicionar uma colher de manteiga. Minha colher de chá de canela. Duas colheres de sopa de gergelim torrado. Eu torrei mesmo em casa. Torrado, ele dá um sabor muito bom. Adicionar uma colher de sopa de azeite. E vamos misturar todos esses ingredientes, ou vamos sovar a nossa pasta de tâmara, para todos os ingredientes se misturem junto. E vamos adicionar dois colheres de água de flor de laranjeiras. Vamos misturar todos esses ingredientes, até chegarmos numa textura bem macia, para conseguir modelá-la com facilidade. Como vocês podem ver aqui, eu estou adicionando mais água de flor de laranjeira. Eu adiciono duas colheres. Não tenha medo, porque o sabor, ele não fica muito forte. Nós vai adicionar água de flor de laranjeira, até chegarmos nessa textura bem macia, gente, para a gente conseguir modelá-la com facilidade. Vamos reservar ela, e vamos para a terceira etapa. E vamos preparar a nossa massa de macrote. Eu tenho aqui 744 gramas de simulina, ou sêmula média, equivalente a 4 copos de medida. E vamos peneirar a sêmula, porque sempre tem alguma coisa nela. Vamos adicionar uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sopa de açúcar de baunilha, e sal a gosto. Eu tenho aqui uma colher de chá pequena. Agora vamos misturar todos esses ingredientes secos bem. Depois vamos adicionar os líquidos. Eu tenho aqui um quarto de um copo de óleo vegetal. Eu uso esses copos de medida. Eu tenho também um copo de manteiga ghee. O mesmo copo que eu medi a manteiga, eu medi a sêmula. E vamos misturar todos esses ingredientes bem com as mãos para a sêmula chupar todos os líquidos. Essa parte, ou esse processo, é muito importante para o nosso doce dar certo. Como vocês podem ver aqui, eu estou esfregando a sêmula com as mãos para a sêmula chupar todos os líquidos bem. Vamos continuar misturando até chegar nessa textura, como vocês podem ver aqui. Eu fiz uma bolinha com a sêmula. Olha a textura, gente. Ela tem que ficar desse jeito, assim. E agora vamos deixar ela descansar. Vamos cobrir ela com um plástico, depois um pano, e deixar ela descansar por uma noite. Você pode deixar descansando por 4 horas até 8 horas. Mas quanto mais tempo você deixar, é melhor. Vamos misturar um pouco a sêmula. Eu tenho aqui um copo de água não cheio. Aí vou completar ele com água de flor de laranjeira. E vamos adicionar de pouco em pouco e misturando. Gente, não pode sovar a massa. Vamos mexer só com as pontas dos dedos. Se você sovar ela, não vai dar certo. E o nosso doce macrote vai virar por dentro uma papa. É bem simples, gente. Vamos mexer com as pontas dos dedos de leve e adicionando água de pouco em pouco. Vamos fazer um teste para ver a nossa textura dessa massa. Ela fica bem consistente, como vocês podem ver aqui no vídeo. E vamos cobrir a massa para não ressecar e deixar ela descansar por 20 minutos. Passou os 20 minutos. E agora vamos misturar a nossa massa bem. Lembrando sempre só com as pontas dos dedos. Eu não adicionei toda a água. Sobrou 1 quarto de um copo de água. Eu adicionei agora. A nossa massa tem que estar um pouco molhada. E agora vamos misturar bem. Agora vou mostrar para vocês mais uma vez como fica a textura dessa massa. Olha, gente. Você faz uma bolinha e aperta com o dedo. Olha como ela fica, gente. Está perfeita a nossa massa. E agora vamos dividir a massa e vou fazer esses formatos compridos como vocês podem ver aqui no vídeo. Então, por favor, gente. Se você está gostando da receita de hoje, não esqueça de deixar seu gostei. Também, se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações dos receitas e dos vídeos que eu estou trazendo para vocês. Para apelar a massa, vamos cobrir elas para não ressecar. E vamos pegar o recheio que a pasta de tâmara vamos dividir. Eu passei antes, eu passei um pouquinho de óleo nas minhas mãos para a pasta não ficar grudando nas minhas mãos. Eu vou dividir umas partes assim. Depois vamos modelar e fazer esse formato celêndrico comprido. Esse vai ser o recheio que vai dentro da massa de sêmula. E agora vamos pegar a massa aí a gente vamos abrir ela desse jeito como vocês podem ver aqui no vídeo para a gente colocar o recheio dessa pasta de tâmara. Depois vamos fechar a nossa massa. Gente, não tem segredo. É bem simples. Tendo esse movimento para a massa ficar bem lisinha e ficar um formato bom. Depois arruma com uma espátula como vocês podem ver aqui no vídeo. Aí eu vou cortar ela como vocês podem ver aqui. Cada uma tem quase dois dedos. Esses pedaços que sobram dos lados você separa o recheio pela massa juntando eles depois fazê-los de novo. Esses pedaços com a ajuda de uma espátula vamos arrumar elas e dar um formato bom para eles. Caso você quer fazer um formato redondo ou quadrado a escolha é sua. A gente no Marrocos faz esse formato. E se você está gostando da receita de hoje por favor deixa seu gostei. Também se você quer ajudar ou apoiar o canal seja membro do canal. E também vou estar deixando a chave Pix na descrição do vídeo caso você quer ajudar com qualquer valor. mas você também pode ajudar curtindo e compartilhando os meus vídeos com seus familiares e amigos nas redes sociais. Desde já muito obrigado e Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou terminar de fazer todos com o mesmo processo gente e já já eu volto para vocês. E agora eu vou fazer uma estampa ou um design no meu doce aqui para dar um visual muito bonito gente no final fica muito bonito mas ele é um pouco trabalhoso ele precisa de muito tempo para fazer essa estampa e estou usando aqui uma pença normal gente essa pença de fazer a sobrancelha eu comprei ela nova eu procurei uma pença que a gente usa própria para doces mas eu não achei ela tem uma ponta bem larga ela tem uns dentes aqui na ponta então eu falei vou comprar essa de fazer sobrancelha e na verdade ela serveu também para fazer essa estampa a gente sempre tem que dar um jeito em tudo gente eu não sei como explicar para vocês mas dá para ver no vídeo como estou fazendo você apertando para subir essas bordas para cima não precisa apertar muito bem senão vai sair junto com a pença e ajudando com óleo para não ficar grudando na pença gente desculpa se esse vídeo ficou um pouco comprido mas eu tenho que explicar para vocês passo a passo para esse doce dar certo com vocês uma vez uma pessoa me perguntou qual a receita marroquina mais difícil de fazer aí eu respondi para ele que tem várias receitas difíceis e também tem receitas fáceis também essa receita de doce de makrot ela é uma das receitas mais difíceis de fazer ela é muito trabalhosa então tem que ter paciência para fazer esses doces todos os doces marroquinos são muito trabalhosos eu já terminei de fazer todas na verdade eu deixei metade sem fazer essa estampa porque no marrocos a gente faz com estampa e sem estampa tem vários estampas que vocês podem fazer nela mas eu escolhi essa estampa que eu gostei muito e também eu tenho aqui cravo da índia eu vou colocar para em fita com cravo da índia então gente por favor se você está gostando da receita de hoje deixa seu gostei e se você novo aqui deixa seu gostei se inscreva no canal ative o sininho compartilhe com seus amigos e seus familiares e vamos levar para o forno pré-aquecido por 180 graus ligado só por baixo e vamos colocar a travessa na parte superior da grelha do forno e aqui eu vou mostrar para vocês como ficou a textura dessa calda na verdade um mel de açúcar essa é a textura dele quando ele esfriar gente eu fiz essa calda um dia antes de fazer esse doce é muito importante vocês fazerem essa calda e deixá-la para outro dia para vocês fazerem o doce ainda não acabei fica até o final para você não perder as dicas que eu vou passar para vocês eu vou guardar esse mel ou essa calda num pote de vidro bem tampado mas a gente vamos usar já já claro claro que vou tirar esses pedaços de canela e também as fatias de laranja eu vou deixar só o mel mas também vocês podem guardar por muito tempo até um ano sem estragar aí quando fica o macrote dourado por baixo aí a gente vamos ligar o forno por cima e colocar a travessa na parte inferior da grelha do forno para durar o macrote por cima o tempo para assar o macrote varia de forno para forno de 45 minutos até uma hora ou mais e comigo lhe vou mais de uma hora para assar o macrote e como vocês podem ver aqui acabei de tirar ele do forno eu vou hidratar ele bem com esse mel ou com essa calda e agora eu vou pegar uma para mostrar para vocês como ficar a textura por fora e por dentro gente olha o visual gente como ele fica muito bonito e é claro muito saboroso eu amo esse doce gente essa receita a gente faz muito no ramadã como vocês sabem o ramadã está chegando se Deus quiser logo vai estar aqui o mês sagrado de Jujun e agora eu vou mostrar para vocês como fica a textura gente ele fica um pouquinho crocante por fora e por dentro bem macio gente e para guardar esse doce um tempinho você não pode adicionar a calda de açúcar nele você vai deixar ele esfriar e você vai guardar num pote bem fechado para não perder a crocância dele aí quando você quer servir ele você vai pegar uma quantidade que você quer depois esquentar a calda de açúcar ou esse mel que a gente fez ou você pode comprar mel pronto você esquenta e adiciona para esse doce olha gente esse doce perfeito uma sensação quando eu estava fazendo esse doce quando eu senti esse cheiro de aromas desse doce ele me lembra de assim ele me lembra do ramadã e agora a gente está quase chegando chegando o ramadã o mês sagrado de juju então gente se vocês querem saber mais sobre o ramadã deixa nos comentários eu vou preparar um vídeo para vocês explicando para vocês o que a gente faz o que os muçulmanos fazem nesse mês sagrado do ramadã agora vamos experimentar esse doce gente é perfeito essa sobremesa gente está uma delícia eu tenho certeza que vocês vão gostar desse doce então gente chegamos ao final desse vídeo espero que vocês gostou da receita de hoje e se você gostou da receita de hoje não esqueça de deixar seu gostei e também se você é novo aqui no canal a primeira vez que você está vendo meu canal não esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que eu estou trazendo para vocês então gente ficam com Deus wassalamu alaikum e até a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto